E bom, no último vídeo a gente despertou a nossa queridíssima Doug, só que a gente acabou despertando apenas dois poderes. Que foi literalmente o Missile Jab, apertando o botão Z. E também despertamos o Scorching Donut, que foi o F, que é a rosquinha donut lá, milhão correndo, igual uma maluca. E hoje eu vou despertar os outros poderes restantes, que são quatro poderes. E bom, vocês já sabem né, basicamente eu vou ter que fazer raids pra conseguir despertar tudo isso. E a gente vai despertando um por um, até liberar 100% o poder da nossa Doug. Então já deixa bastante like, já se inscreve no canal se não é inscrito, e só bora pra esse vídeo, porque tá épico. O que que essa rosquinha de Doug tá fazendo aqui atrás de mim? Eu não tô conseguindo entender o que que é essa rosquinha aqui gente. Eu acho que é porque eu tenho o poder da Doug. E se você quiser ter o poder 100% da Doug também, e uma Doug, já deixa o like aí embaixo pra garantir o seu poder da Doug. Isso, deixa o like, deixa o like, exatamente. E bom meus amores, como eu expliquei no começo do vídeo, hoje eu vou liberar todo o poder da minha Doug. A gente teve o vídeo parte 1, que foi literalmente eu liberando dois poderes e só dando uma despertadinha. E hoje eu vou despertar 100% ela e liberar todo o poder. Então deu bastante trabalho né, eu precisei de muitos fragmentos, além disso eu precisei fazer muitas raids. Precisei chamar pessoas pra me ajudar, mas no final deu tudo certo. E aí depois eu mostrei todos os poderes pra vocês. Então só bora pra esse vídeo, porque ele tá muito épico. Já se inscreve no qual se não é inscrito e vamos nessa. Nossa, mas que saudade que eu tava de fazer isso aqui. Zorinho Calvo, olha como ele vem descendo aqui. Pelo amor de Deus, cara. E bom, já tem uma pessoa aqui, vou falar um oi. Acho que eu entrei na frente, foi mal. Tá de boa. E é isso aí, Zorinho Calvo. E bom gente, hoje eu tô muito ansiosa, porque finalmente a gente vai despertar nossa Doug. Então primeiro, deixa eu colocar a Doug aqui né, pelo amor de Deus. Eu já despertei alguns poderes dela, como eu tinha falado né, eu despertei a Doug em si. Mas não todos os poderes. E é isso que eu tô mais ansiosa hoje. Se eu não me engano, no último vídeo de despertando Doug, a gente liberou o Jab Míssel. Que é esse aqui muito louco, que é Zorinho Calvo Maromba. E ele faz um Jab muito louco, com uma explosão incrível. E além disso, a Rosquinha Escaldante. Que foi só o F. E o Z que eu consegui despertar e a Rosquinha fica incrível. Ó, ó o Drift da garota. Meu amigo, mas tá, entrando aqui mais ou menos, onde a gente tá aqui na parte de Doug, no caso. E tá falando que a gente precisa de 18.500. Eu andei farmando um pouquinho de fragmentos né, porque eu sei que eu precisava no caso. E eu consegui farmar bastante. Além disso, eu acho que a gente precisa de fragmentos não né, de dinheiro. Pra gente conseguir comprar o chip, que ele é bem diferenciado. E aí sim, a gente vai conseguir despertar os nossos poderes. Que no caso, temos algum desses aqui. Que é esse aqui, que eu literalmente não sei. Só que isso aí que custa 4.000 fragmentos, meu amigo. Além disso, esse daqui foi o primeiro que a gente liberou. Que foi o Z do Jab, no caso. Também temos esse aqui, que é muito louco. Parece que surge um espinho do chão. Mas que? Como faz isso, mano? Também temos esse Piercing Cluster Line. Que é 4.000 fragmentos e simplesmente faz isso. Muito incrível. Também temos Dogfish Fuzilade, que é esse aqui, que parece muito sensacional também. E o último que a gente já tem, que é da Rosquinha Super Incrível. E agora eu acho que a gente vai precisar mais ou menos... Vamos ver se eu consigo fazer os cálculos. 4.000 fragmentos mais 3.000 fragmentos mais 4.000 fragmentos é igual a 11.000 fragmentos. Ainda bem que eu odeio farmando e no caso eu tenho 18.341. Eu farmei muito né, acho que mais do que esperado. Então bora lá, eu chamei uma galera aqui no meu Discord e como vocês já podem ver, ele falou que eles conseguem. Ó a camiseta do Fluxo, um beijo aí pro Nobru, gente boa, nem conheço, tá ligado? De Jordan, ô louca, esse daqui também, ó, todo, todo. Inclusive o matezinho foi o que me deu literalmente a Doug pela primeira vez, então eu chamei ele aqui novamente. Ó, ele deu até o tchauzinho, mano. Olha só que sensacional. E tá, falta uma pessoa, olha. Tem Rex e tem Luffy Postura do YouTube aqui. Cadê ele? Acho que ele tá aqui, ó. Eita, pega. Que isso? Porque ele voltou com essa névoa aqui em volta dele. Que que é esse troço aqui? Porque eu não tenho essa névoa incrível. Ô louco, ele tá soltando uma fumaça, mano. Tá, vamos ver como a galera tá. Esse daqui tá de Shadow. Tem um cara de... Dois caras de Budas. Então acho que esses carinha aqui só, hein. E bom, avisei que eu vou comprar o primeiro. Então só vamos comprar aqui que a gente tem que falar com o Harry Potter. Nossa, o grandíssimo Harry Potter. Boa tarde, Harry Potter. Libera aí, pelo amor de Deus. É, eu vou gastar mil fragmentos. Eu acho que é mais justo, porque eu tenho muito fragmento. Então dá pra eu comprar um aqui. Beleza, comprei. E vamos lá, né. Que agora seja o que Deus quiser. Realmente, seja o que Deus quiser. Lembrando que Hyde vai liberar os poderzinhos de um em um, tá. Então eu preciso ir derrotando, ganhando fragmentos. E enfim, fazenda boa no caso. Então vamos lá. Já vou vir aqui com o Jeb de Míssel, que é o novo que eu tenho. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo nem achar alguém pra eu bater, gente. Que absurdo é esse? Calma, tem um cara aqui. Tá peiga, tá peiga. Mano, mas isso aqui tá uma loucura, gente. Literalmente uma loucura. Eu não tô conseguindo nem enxergar nada, porque tá todo mundo de Buda na minha frente, mano. Meu amigo... Calma, tem uma... Aqui, aqui. Beleza. Tá, consegui matar um calvo aqui. Mano, ele é calvo mesmo. Olha lá, véi. É um calvo mascarado. Zorin calvo é matar o irmão dele, mano. Mata o irmão dele agora. Meu Deus do céu, mas ele foi com... Beleza, GG. Eu realmente não precisei fazer absolutamente nada. Os caras solaram a raid. Mas o que é esse calvo aqui me dando um soco, hein? Cadê ele? Cadê ele? Já perdi ele de vista até, ó. Peguei ele aqui, ó. Vai com Deus também, meu filho. Vai com... Vai com Deus demais, ó. Já foi com Deus, já foi com Deus. Mano, a galera aqui joga muito. E beleza. E GG, liberou a próxima ilha. E tá tranquilo, né? A próxima ilha também tá de boa. O problema mesmo é quando a gente chega na última, que tem o nosso poderoso chefão. Mas tá tudo certo. Como eu quero liberar tudo hoje... Então... Eu acho que eu tenho bastante tempo pra isso, né? E bastante fragmento. Eu tô muito feliz com 17 mil fragmentos, mano. Meu Deus, é fragmento demais. Mas tá, deixa eu virar aqui então. Já dei o jab neles. Eita, eita. Deixa eu pegar esse cara aqui que veio na maldade. Eu não sei se agora a gente vai liberar o X, mas vai ser interessante liberar o X. Porque esse poderzinho aqui, eu não curto muito não dele pegar. Sei lá, é meio diferente. Tá, não tô conseguindo enxergar absolutamente nada, véi. Eu vou ter que deixar longe aqui pra eu entender alguma coisa. Deixa eu dar um jab aqui nesse cara. Ó, mas essa galera aqui é rápida demais, hein? Pelo amor de Deus. Tá, a gente vai pra terceira ilha agora. E eu acho que ainda não é a ilha do chefão, se eu não me engano. Tá, mas a gente até que tá bem, né? Tipo, não vem com maldade não, meu filho. Aquelas, né? Ó, Zorinho Calvo no meio da guerra, ó. Zorinho Calvo. Ai, o cara vai vir em mim. Calma. Beleza, agora sim, agora sim. Tudo sob controle, gente. A gente vai tudo junto. Aqui eu já vim de jab pra derrotar logo de uma vez. Ó, felicidade pura. E é isso, conseguimos ir pra quatro. Agora quatro que é o problema. Literalmente tem um chefão ali de Doug. E eu só tô vendo... Ah tá, tá todo mundo vivo. Nossa, velho, que susto. Eu achei que a galera tinha morrido ali. Eu já fiquei em choque. Chefão exponando, hein? É, agora que é o problema. O chefão, ele é bem chato. E ele já... O que é isso, velho? Eu não sei se foi ele agora ou se foi outro cara. Deixa eu vir nesse chefão aqui de barragem contínua. Já vou pegar ele aqui dando vários socão no chefão. O chefão, ele tem a Doug despertada. Então é bom a gente tomar cuidado porque ele é muito forte. Mas muito forte mesmo. Mas agora é música de ação pura, né? Meu Deus do céu. Eu quase fui com Deus aqui. Deixa eu dar um jab de míssil. Tá tranquilo. Tem o cara de Shadow ali, ó. Parece que é um cara de Shadow, velho. Tipo, a cara de sombra. Eu não sei como seria uma cara de sombra. Eu acho que eu pensei nisso agora. Chefão, chegou sua hora, chefão. Chegou sua... Cadê ele? Gente, ele já foi derrotado ou foi impressão minha? Gente, esse povo destruiu o chefão. Nossa, mas agora eu tava ali dando um soco no cara e depois o cara me deu um soco. Ó, vamos pegar ele aqui já e... Acabou, será? Acabou. Beleza, beleza, beleza. Agora chegou a melhor parte. Tá, a gente veio pra essa linha com esse homem maravilhoso, que é o nosso queridíssimo Mystery Entity, que a gente encontrou no último vídeo duas vezes e conseguiu o jab míssil e rosquinha escaldante. Só que agora a gente quer o massa pegajosa, ou um talharim, ou talvez barragem de massa contínua, né não? Ele não fala, né? Tudo bem. Você quer liberar o X habilidade? Olha só, o X é a massa pegajosa. É claro que eu quero, pô. E beleza, a gente conseguiu então massa pegajosa. Vamos ver como é que é, né? Então a gente tem o jab míssil, que é esse aqui, incrível. A rosquinha escaldante, que é essa aqui, incrível. E agora o X, que é massa pegajosa. Então vamos lá, um, dois, três, e... Cliquei e segurei. Tô pegando um negócio ali do chão. O que é isso, véi? Tá saindo um monte de tinta branca do chão, mano. Vou soltar agora, vamos ver. Eita, pega! Eu queria... Eu queria um espinho aqui, mano. Boa, Guima, mais um ataque despertado. É isso aí, Luffy posturado. Ele é um cachorro, mano. Que bonitinho. Ó, vamos de novo, ó. Mano, mas o quê? Eu crio um negócio muito gigante, velho. Tá maluco? Ó, o Maitizinho falou pro editor mandar um salve. Mas, bom, vamos lá então agora pro segundo, né? A gente já liberou então massa pegajosa. E agora só tá faltando o C e o V, que é talharim e barragem contínua. Então só bora pra essa aventura. Então vamos lá, gente. Já tô aqui pela segunda vez. E eu acho que agora a gente pode treinar nossa massa pegajosa, né? Então vamos ver aqui um pouco melhor, que assim a gente já faz raid treinando. Olha só, vou vir aqui, ó. Mas quê? Fez um outro poder, gente. Não fez não? Eu não soltava um espinho do chão? Pera, vou clicar e segurar. Ah lá, eu criei um espinho. Pera, eu preciso entender esse poder que eu não tô entendendo nada. Pera aí, pera aí. Deixa eu vir aqui de jab nesse carinha aqui, né? E a gente já vai pra segunda. Mas isso daqui foi rápido demais, meus amores. E cá estamos na segunda ilha já e vamos entender melhor esse X aqui de massa pegajosa, vai. Cadê alguém? Ó, se eu simplesmente clicar... Não, agora... Ué, o que era aquilo, mano? Eu não entendi absolutamente nada, cara. Mas tá, minha massa pegajosa é simplesmente um espinho saindo do chão. Vamos pegar esse cara aqui que ele tá na maldade. Mano, mas esse espinho não sai do chão. Ele sai, eu não sei, de uma quarta camada de lava aqui. E bom, já conseguimos liberar a segunda ilha. E isso daqui tá fácil demais, né, meus amores? Isso daqui tá muito tranquilo. Ó, aqui eu já vou vendir espinho. Pô, esse espinho é da hora, viu? Meu Deus! Nossa, eu não sabia que minha rota dava dano, mano. Caraca, eu consigo dar dano fazendo drift. Ah, ontem eu já imaginei isso, velho. Tô me sentindo em carros. Fui com o V. Nossa senhora, Zoninho Calvo. Detona, Zoninho Calvo. Detona! Ah, ele detonou também! Não! Me ferrei. Calma. Cadê ele? Cadê ele? Agora vem com esse aqui. Agora vem do Italiarim. Nossa senhora, ele não morre. E agora eu vou atropelar ele. Ele não morreu. Ah, agora ele morreu. E tá, agora a gente vai pra última ilha, como sempre, derrotar o chefão e liberar mais um poder. Então, só bora. E vamos lá, dessa vez eu vou focar no chefão, mano. Cadê ele? A galera já vai no chefão a milhão, mano. Tá, tô no chefão, gente. Meu amigo. Meu amigo que eu vou ter que vir na maldade aqui que... Nossa, eu vou ter que ir correndo porque, literalmente, senão eu vou tomar. Calma. Sai correndo aqui porque, realmente, olha só como tá abaixo a minha vida. Tá, vou vir de massa pegajosa aqui nele. Foi. Meu Deus, tem uma galera tacando bazuca na gente, velho. Jebe. Nossa senhora, nossa senhora. Eu não tô entendendo mais nada, mano. Eu não tô entendendo mais nada. Pega esse chefão, gente. Já vou vir aqui, ó, de soquinho nele. Massa pegajosa. O pior é que meus poderes estão muito fortes. Mas calma, eu tô quase morrendo, cara. Eu vou ter que me esconder aqui, gente. Eu vou me esconder dentro desse sorvete de milho aqui. Eu virei um sorvete de milho no Roblox, mano. Na verdade, isso aqui é um cupcake. Tô falando tudo errado. Ah, deu tudo certo. Literalmente, a galera solou aqui, né? E agora a gente vai pro nosso próximo poder. Que, literalmente, é o talharim ou barragem de massa contínua. Então, ó. Boa tarde, entidade misteriosa. Aqui estou eu novamente. Me dá mais um poderzinho aí, meu filho. E vamos ver. Ah, agora é o C. E o talharim. Eu vou gastar quatro mil. Nossa, e vai dar direitinho, gente, os nossos fragmentos. Que delícia. Então, vamos pegar aqui, gastando quatro mil. Que vai ter o nosso poder de talharim. E será que mudou o nome? Olha, mudou todos os nomes. Agora é Rio de Pastelaria, o X. E o C, Clostelline Perfurante. O que seria isso? Tá, vou clicar o C. Ô, louco. Tá, me transformei no carro, mas... Ué. Mano, teve um cara aqui que falou, testa em mim. Vou testar nele, vamos ver. Mas eu não vou matar, né? Óbvio. Será que eu só tenho que clicar? Eu tô chorando. Mas o que foi que aconteceu aqui, mano? O que foi isso? Sério, eu não tava esperando por isso, cara. Se você era o X no ar, o ataque fica diferente. Vamos dar uma olhada. Ah, será que foi por isso? É verdade! Caramba, que demais! Nossa, então, tipo assim, é como se eu tivesse diversos ataques nesse negócio. Tá, vamos o C aqui de novo, só pra entender. O C foi isso aqui, então. Eu pego a pessoa e lanço ela longe. E um detalhe importante é que tá com detalhes rosas esse poder. Porque literalmente o meu haki, ele é rosa, olha só. Isso ficou sensacional, cara. E o mais legal de tudo foi o X. Que o X normal, ele é assim, né? E aí, quando você tá no ar, o X normal, ele fica de outro jeito. Caramba! Essa fruta aqui é sensacional. E agora só vai ficar faltando mesmo pra gente a barragem de massa contínua. Então vamos lá pro próximo, porque já tá na hora, né? E a barragem de massa contínua é esse aqui do soquinho. Olha, agora aqui, ó. O Rex pagou aqui pra gente, fofo demais. GG, cara. E esse daqui é o último. Eu tô gostando muito dessa fruta, tá? Eu não sei se seria melhor que a Doug, porque minha Doug foi minha favorita. Mas é uma das frutas melhores, assim, que eu peguei aqui no jogo, com certeza. Mas tá, vamos ver aqui mais ou menos como funciona. Olha só. Aqui é o Cluster Line. Eu realmente só tenho que dar um soquinho, né? E acabou. Tipo, eu não posso ficar segurando. Com segurar o C, ele fica igual o F. Então eu tenho que ficar meio que esperta com isso. O X é o espinho. Mas se tecnicamente eu estiver voando... Eu não consigo voar nesse jogo. Se eu estiver pulando e apertar o X, eu faço um ataque diferente. Nossa, mas eu não consigo pular aqui, véi. Ah, eu só posso dar um pulinho. Eu não sabia. Um pulinho X. Ah, olha só, velho. Isso daqui é sensacional. Nossa, eu estou apaixonada, cara. Eu estou simplesmente apaixonada por uma Dougzinha. Eu não acredito nisso. E olha só, a Shadow também é muito da hora, né, velho? Esse negócio que tem em volta aqui do Luffy Postura do YouTube fica muito sensacional, cara. Tá, vamos destruir esses caras aqui logo e ir logo pro chefão, né? Porque eu não vejo a hora de a gente despertar simplesmente 100% da nossa Doug. Cadê ele? Cadê ele? Já estou tentando achar ele aqui. Ele vai spawnar em 3, 2, 1 e... Spawnou. Spawnou bem ali, ó. Já vou pegar ele aqui, ó. No meu poderzinho novo. Eita, chefão, que eu estou poderosa igual você agora, meu filho. Não tanto, né? Mas ainda assim eu estou na batalha ali. Ó, já vou vir aqui no X. Beleza. Caraca, ele também tem esse poder, véi. Não! Calma, deixa eu ativar aqui minha raça, senão ferrou. Aqui já vou vir no V. Beleza, beleza, beleza. C. Nossa, pior que ele me pegou aqui. Bonito, mano. Mas eu também tinha pegado ele. Vem no Z. Meu Deus do céu, velho. A gente está ferrado, gente. É só a gente pegar ele. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vou pegar ele, vou pegar ele. GG. Boa, moleque. Nossa senhora, esse daqui foi bonito, hein? Esse daqui eu consegui focar nele direitinho. E agora finalmente estamos aqui para a nossa última vez, Mr. Nientist. Você só tem que me liberar essa barragem de massa contínua. É o que eu quero, né? Vamos ver quantos fragmentos quer que eu já estou com medo. E... 4 mil fragmentos? Calma aí, na verdade está falando se eu quero dar um awake no meu tap. Calma aí, tem mais coisa para eu liberar, então? Eu estou meio perdida agora, gente. Eu achei que... Mas o quê? Será que é o V? Não, mas não estaria escrito tap. Vamos dar uma olhada. Ah, V. Não, o meu V continua a mesma coisa. Então é o meu tap. Nossa, agora eu tenho um tapinha que eu posso dar nem ferrando. Gente, calma. Se eu posso ficar, tipo, batendo com isso, eu vou ali fora melhor para ver, né? Deixa eu ver uma coisa. Nossa, velho, que da hora isso aqui, mano. Eu só tenho que saber mirar certinho, né? Literalmente. Mas realmente é bem interessante isso aqui, velho. Mas eu ainda não liberei em barragem de massa contínua, então eu vou ter que ir mais uma. Eu não sabia, gente, que eu tinha isso de tap. E olha só essas rosquinhas aqui que muito bem feitas e desenhadas. Isso daqui é sensacional, cara. Eu estou apaixonada, pelo amor de Deus. Olha o Matt Z falou que vai apagar com fruta. E aí ele vai dar uma quake. Meu Deus. Calma, calma. O Rex falou que paga com fruta. Pelo amor de Deus, Matt Zinho, ouve o Rex. Não dá. Meu Deus do céu, ele pagou com fruta. É, e a quake foi com Deus mesmo. Ele foi muito gente boa, né? Tá, vamos falar agora aqui com a entidade misteriosa de novo. E agora sim, eu acho que vai vir o V. É, e é 5 mil de fragmentos. Vai sobrar uns fragmentos, ainda bem. Então vamos lá pegar então e... Agora foi, cara. Finalmente. Olha só, será que eu fico com esse negócio do meu lado? Esse negócio não está saindo não, mano. Vim para o estilo de luta e o negócio aqui me seguindo. Ah, esse negócio não sai. Saiu. Nossa, que susto. Eu acho que quando eu dou soco ele aparece. Ah, e quando eu dou soco com os dois, aparece os dois aqui. Se eu desabilitar, será que ele derrete e some, é isso? Vamos dar uma olhada. Eu acho que chega uma hora que ele some. Sei lá, eu não entendi muito bem. Tá, vamos testar então o V para ver como funciona aí. Parece... Meu Deus, está muito mais amplo isso aqui. Parece que está tipo bem maior o cabelo. O que é isso, mano? A galera chegou... O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Olha só isso, dropar aqui uma fruta da barreira. Meu Deus do céu. Eu acho que eu até já tenho a fruta da barreira, mano. Ó, a fruta da barreira eu já tenho. Pô, velho, da borracha eu não preciso, gente. Da borracha eu tenho. Vou soltar aqui a da borracha para a galera. O que é isso? Você quer uma... Imagina, meu Deus do céu. O povo está me dando um monte de mimos aqui, velho. Eles me ajudaram e ainda estou ganhando mimos aqui, mano. Eu não preciso não, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Que isso? Olha essa galera dando um monte de mimos aqui. Se eu tivesse dinheiro também eu ia conseguir dar alguns mimos para eles. Mas eu não tenho dinheiro. Mas enfim, então esse vídeo aqui foi muito produtivo. Literalmente a gente conseguiu literalmente pegar os três poderzinhos que estavam faltando, né? Que é o rio de pastelaria, clotesline, perfurante e fuzilaria de panho de massa. Ou seja, a gente conseguiu liberar 100% do poder da nossa queridíssima Doug. E agora vamos aos testes, né? A gente liberou então o jab de míssil, que foi esse aqui. Que é muito forte. O rio de pastelaria, que é esse aqui que sai um espinho. E tem um outro poder também que voando é diferente. Eu olho para trás e está a galera dançando ali. O que está acontecendo? Também tem o clotesline perfurante, que ele se transforma num carro. Mas quando ele pega a pessoa ele consegue detonar a pessoa. Também tem fuzilaria de puro de massa, que é esse aqui. Que eu achei interessante demais. Que foi esse último que a gente liberou. E a rosquinha escaldante. E a gente pode andar de carro. E se eu não me engano, alguém falou que podia escalar a parede. Então vamos já testar aqui para ver se realmente isso funciona. Então tá, vou escalar essa parede aqui, gente. Observem, vamos ver. Eu consigo escalar a parede mesmo. Mas o quê? Eu só não consigo passar nisso aqui. Mas literalmente eu escalo paredes. Meu Deus, isso daqui é incrível. E agora eu estou aqui com as minhas dançarinas incríveis aqui dançando. Eu vou vir dançar aqui também, calma aí. Aê, agora sim, ó. Eita, mas o Rex parou. Poxa vida, Rex. Mas bom, gente. Agradecer então ao Luffy Postura do YouTube. Ao Matt Zin e ao Rex Pro por terem me ajudado a despertar 100% a minha Doug. E eu estou muito feliz porque agora realmente a gente tem os nossos poderzinhos. Ó, e a galera já está pedindo like aqui, ó. Já deixa o like. E além disso, até esqueci de mostrar, né? Que a gente tem um poderzinho do Tep, né? Que literalmente a gente bater na tela, a gente consegue fazer esse poderzinho aqui super maneiro. Meu Deus, Orinho Cabo, você está muito poderoso, meu filho. Cara, essa fruta realmente é muito poderosa. E é, meus amores, conseguimos então literalmente despertar 100% o poder da minha Doug. E eu estou sem acreditar porque uns dias atrás eu queria a Doug e hoje eu consegui, né? Então, que emoção, cara. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora comenta aí qual vai ser o próximo passo de Zorinho Calvo que eu vou ficar de olho nos comentários. E é isso, meus lindos. Um beijo. Amo vocês. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis, Alô, e fui. Tamo junto, Zorinhas. Woo!